Passarinho da perna, que sou esse? É Chica Bunda, é Chica Bunda É Chica Bunda, é Chica Bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda É o impacto dos meus números batendo na tua bunda Bunda, bunda Bunda, bunda Oh, fica com a bunda no alto, rasta com a bunda no alto Vai, fica com a bunda no alto, vai até as alturas Vai, fica com a bunda no alto, rasta com a bunda no alto Senta com a bunda no alto, vai até as alturas É Chica Bunda, é Chica Bunda, é Chica Bunda Tchau, tchau.